Portanto, o Dunks fora do Brasil é superior ao Centurion do Bradesco, que é o maior cartão do América Express no mundo. O Dunks não segrega qual é o lugar que você vai comprar. O Dunks permite você comprar em qualquer lugar, você ganha 7 pontos fora do Brasil. Eu fiz uma matéria no blog para vocês e essa matéria está bombando na internet. O pessoal está muito atrás desses cartões que são conhecidos como cartões White, cartões Premium. Então, o que eu fiz aqui? Vocês vão olhar na tela? Eu vou espelhar para vocês terem acesso. Então, vamos lá. O que eu coloquei é o seguinte, que os cartões de alta renda, todos os cartões, todos vocês sabem que os cartões de alta renda, foi o primeiro a divulgar ou conseguir o cartão Visa Infinity, Dunks. Há 3 anos sempre eu divulgo que o cartão, ele é o melhor cartão do Brasil, vocês que me acompanham sempre sabem que eu falo isso, que o Dunks, desde quando ele nasceu, ele se tornou o maior cartão do país e sendo um dos maiores do mundo, essa frase é minha. Foi eu que trouxe essa informação do BRB Dunks para vocês. E aí, o que aconteceu? Na época, existiam muito aqueles cartões do Pão de Açúcar, que os milheiros focavam no Pão de Açúcar e eu focava no Dunks. E eu ensinava vocês a buscar o Dunks. Então, enquanto eles focavam no Pão de Açúcar, o nosso canal já tinha o Dunks e nós trabalhávamos o Brasil inteiro para ter o Dunks. Por isso, hoje, nós somos a maior comunidade de cartões Dunks do Brasil. Nós somos a maior comunidade de cartões Eurobike, Casacor e Dunks emitidos no Brasil por nosso canal. E nós temos hoje os melhores gerentes do Brasil do BRB, tanto gerente quanto regionais do BRB que estão com o nosso canal. E isso porque a gente, desde sempre, nunca fizemos ultrapassa, nunca criamos processos para vender cursos ou vender gerentes para ganhar dinheiro com isso. E assim o BRB nos dá credibilidade e assim a gente pode trabalhar as indicações. E aí, vocês têm aí comigo, por exemplo, o Dunks pega a visão para você ver agora como ele é tão fácil de conseguir esse cartão comparado aos outros cartões Wright. Então, dá uma olhadinha. A renda mínima do Dunks é R$ 20 mil, o limite mínimo é R$ 50 mil. Não é preciso bater meta de nove pontos para conseguir o cartão Dunks. Isso é uma prática que foi desenvolvida por alguns gerentes de algumas agências para conseguir bater a meta. Isso não é prática do BRB, e sim prática daquela agência que você tem relacionamento. Então, se o gerente falar que tem que atingir nove pontos, você pode bater na tecla que não tem. Porque isso não é prática do banco. É prática daquela agência, daquela sucursal onde existe aquele gerente. Bem, o Dunks tem cinco pontos nacionais, sete pontos internacionais, anuidade R$ 1.500, Isenção de anuidade de R$ 15 mil a R$ 19 mil, R$ 999,99, você isenta 75%, R$ 20 mil ou mais, 100%. O Dunks tem no primeiro ano a isenção de 100% de um ano, e tem também 10 mil pontos de entrada grátis bônus. Quatro adicionais grátis. Ilimitado ao longo de equipe, Priority Pass, Dragon Pass, titular adicionais e três convidados ilimitados por visita. Os convidados é ilimitado. Salas do BRB Co-Work também, salas do BRB Club, ilimitado. Programa curta aí, o spread do BRB é 4%. Pega a visão. O Aeterno, a renda mínima, é R$ 75 mil. O Dunks é R$ 20 mil. O limite mínimo para aprovar o Aeterno seria de R$ 150 mil. Você precisa ter um limite do Aeterno para ter esse cartão. Você precisa de R$ 150 mil aqui para conseguir um cartão Aeterno. E ter uma renda de R$ 75 mil. A pontuação do Aeterno é 4 pontos por dólar gasto. E o Dunks é 7 pontos por dólar gasto. O Aeterno, ele tem aí consigo um relacionamento com o BRB com o Bradesco. Então, se você é cliente de Bradesco Prime, Prime Top Tier ou Private, tem que ter o relacionamento. No Private, logicamente, que o relacionamento é o grande investimento de R$ 15, 10, 12, 50 milhões. No Bradesco Prime, basta você ter o relacionamento com o banco e essa renda. R$ 75 mil a R$ 150 mil. A anuidade do cartão é R$ 1.848 mil e a pontuação é 4 pontos por dólar gasto. Isenção de anuidade? Não tem. Pontos de entrada? Não tem. Isenção de anuidade no primeiro ano? Não tem. 5 adicionais grátis. Ilimitado ao Lounge Key, Dragon Pass, titular adicionais e 12 convidados por ano. Não é ilimitado convidados, são limitados a 12 por ano. Acesso ilimitado à Salto do Bradesco Lounge, Ambar Lounge, VIP Club, titular adicionais e 1 convidado. Tem também aí o programa Livelo e também o spread varia de 5,5% a 6%. O Ducks é 4%. Autos do BB, renda mínima somente para clientes private. 15 milhões ou mais de investimento no private. No entanto, nós temos membros do canal Black Card Luxo que conseguiram com 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, esse cartão autos do BB. Ele é o cartão mais difícil hoje, na atualidade, de um cartão height, premium, juntamente com o Centurion do Bradesco e do Santander. Esses são os três cartões mais difíceis do Brasil. Autos, Centurion e Centurion. Limite mínimo no alto, R$ 100 mil. Relacionamento, reciprocidade com investimentos. Pontuação é 4 pontos por dólar gasto até setembro de 2024, onde pode mudar para 2,5. Anuidade R$ 1.440, no entanto, a partir de 20, aqui está falando de 20 mil, mas o real é 25. Aqui houve uma pequena falha na hora de trazer a imagem, que ele puxou no Dunks. Mas, na verdade, aqui é R$ 25 mil de isenção de anuidade no alto de gastos mensais. São oito cartões adicionais, inteiramente grátis. Acesso ilimitado ao Laude Key, Dragon Pass, titular, adicionais e 100% convidados. Isso quer dizer que é o único cartão do Brasil que é ilimitado, titular, adicionais e convidados. O único cartão, você leva quantas pessoas quiser na sala VIP com convidados. É o único cartão de grande banco que é ilimitado. O spread é 4% e o único programa de utilidade é a Livelo. O D1 do Itaú, tanto o Private quanto o Personal IT, a renda mínima é R$ 35 mil, o limite mínimo é R$ 60 mil. Você tem aí também a possibilidade de ir com R$ 5 milhões para solicitar o cartão D1. O cartão D1, você tem a fórmula de isentar através do Personal IT, dos gastos mensais R$ 60 mil, ser cliente nível 5 de minhas vantagens ou R$ 5 milhões de investimento. No Private, apenas pelo investimento de R$ 5 milhões. Tá certo? Ponto ação do Personal IT, 3 pontos por dólar, 3,5 internacional. No Private, até 31 de dezembro, 4 pontos por dólar. O cartão tem anuidade R$ 4 mil e ela isenta da forma que eu expliquei para vocês. Gastos mensais, investimentos ou minhas vantagens. No Private, apenas investimento. A isenção de anuidade no primeiro ano não tem. Pontos de entrada também não tem. Seis adicionais grátis. Ilimitado ao Lounge Key, o titular, adicionais. No Personal IT, 12 convidados. No Private, 20 convidados. O Spread é de 5,8% a 6%. O Programa de Fidelidade é o IUP. O Bradesco Centurion, você tem aí o cartão que pode ser solicitado através de clientes private. 15 milhões ou mais. Não há possibilidade alguma de solicitar esse cartão por prateleira ou pelo gerente Bradesco. Somente por convite. Limite mínimo, R$ 300 mil. Ponto ação, 5 pontos por dólar nacional, 7 pontos internacional com ressalvas. Os 7 pontos do Centurion só ganha 7 pontos caso você use o cartão em lojas como Companhia Aéreas, locação de veículo, agências de viagens. Caso você use o Centurion do Bradesco, restaurantes, parque de diversão, lojas de perfume, farmácias, você vai pagar 5 pontos por dólar e não 7 por dólar. Portanto, o Dunks fora do Brasil é superior ao Centurion do Bradesco, que é o maior cartão do América Express no mundo. O Dunks não segrega qual é o lugar que você vai comprar. O Dunks permite você comprar em qualquer lugar que você ganha 7 pontos fora do Brasil. Então, usando pau a pau o Dunks contra o Centurion, o Centurion vai ter uma taxa de 6% para usar fora contra 4 Dunks. Em contrapartida, o Dunks pontua 7, você pontua 5 no Centurion, dependendo onde você compra. Pontos de entrada, 400 mil pontos, livelo que pode virar 800 mil no primeiro ano na dobrada. Isenção de anuidade, não tem. 4 adicionais, ilimitado ao Priority Pass, o titular, os adicionais. E 12 convidados por visita, ilimitado. Muitos blogueirinhos estão postando que é por ano. E eu vou mostrar cobre, bater com pau. Onde nós vamos mostrar para vocês que é ilimitado por visita. 12 convidados por visita, ilimitado. Então, nós vamos mostrar agora que alguns blogueirinhos estão falando que é por ano. E eu vou mostrar que é por visita, tá? Vamos lá. Nós vamos juntos aqui ao Bradesco Centurion, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui a cobre e mostrar o pau. Vamos lá. Vamos lá, minha galera. Vamos lá. Vamos lá. Salavip, hein? Agora que vai entrar. Salavip. Entramos em Salavip, vamos em Priority Pass. Clicou em Priority Pass? Vamos lá. A associação gratuita ao programa Priority Pass tem acesso ilimitado, além de 12 convidados por visita. Ou seja, o cliente Centurion do Bradesco pode levar 12 convidados consigo em todas as salas VIPs, ilimitadas vezes. Tanto o titular quanto os 5 cartões adicionais. Isso quer dizer que 6 cartões Centurion emitidos pelo Bradesco, 6 vezes 12. Eles podem levar 12 convidados. Eles podem levar 72 convidados ilimitados. É um luxo. Se cai na mão errada esse cartão, coitado do Bradesco. Se o Bradesco entrega esse cartão na mão dos fariseus, coitado do Bradesco. Olha, rapaz, eu te falo uma coisa. Se o Bradesco entregar esse cartão aqui na mão da pessoa errada, o Bradesco vai levar um fundo aqui. Se o Bradesco entregar esse cartão na mão das pessoas erradas, eles vão ver o que sobra desse cartão. Vai sobrar a farinha. Não é? 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 Não é?